Bem-vindos ao podcast Receita do Dia. A receita de hoje é a limonada suíça. Diferente das demais receitas de limonada, a limonada suíça é popular pela sua consistência bem cremosa. Além disso, é um suco baratinho que se prepara rapidamente e ajuda a refrescar naqueles dias de calor intenso. Aqui no Receita do Dia compartilhamos com você esta receita de limonada suíça com leite condensado que você prepara bem rapidinho no liquidificador e com poucos ingredientes. Apesar da receita ser bem fácil, vale a pena ler esta matéria com atenção para descobrir o truque sobre o que fazer para a limonada suíça não amargar. Só assim você garante o sabor da melhor limonada suíça feita em casa. Confira aqui no Receita do Dia o passo a passo completo dessa receita de limonada suíça que irá te conquistar. Experimente, temos a certeza de que não vai se arrepender. Esta receita serve 4 pessoas. Dura em média 10 minutos para ficar pronto. Baixa dificuldade no preparo. Ingredientes para fazer limonada suíça com leite condensado. 1 litro de água filtrada gelada. 4 limões. Meia lata de leite condensado. E gelo a gosto. Como fazer limonada suíça com leite condensado. Para fazer essa limonada suíça sem amargar comece por lavar os 4 limões. Habitualmente essa limonada é preparada com os limões com casca, no entanto o truque para não amargar é manter apenas um desses limões inteiros. Descasque os outros 3, retirando o máximo da parte branca em redor deles e retirando também a veia central. Despreze as sementes e corte os limões descascados em pedaços. Retire o topo do limão inteiro e pique em pedaços também. Coloque os limões no liquidificador e adicione a água e o leite condensado. Bata muito bem por 1 a 2 minutos e passe por uma peneira para coar os resíduos do limão. Dica! Se quiser poderá adicionar também 1 ou 2 colheres de sopa de açúcar para conferir uma limonada mais gostosa, já que o açúcar ajuda a realçar o sabor do limão. Sirva sua limonada suíça cremosa em seguida, para preservar a espuminha e as propriedades do limão, adicionando gelo a gosto. Experimente e diga nos comentários o que você achou. Gostou da receita de limonada suíça? Deixe seu comentário, envie uma foto. Bom apetite! Se gostou desta receita ou ficou com alguma dúvida, não exite em nos dizer através doa comentários. Não deixe de se inscrever em nosso canal e deixar o seu like. E esse foi o nosso podcast Receita do Dia, até a próxima!